Música Eu sou Tomei Sanzo, sejam todos bem-vindos à rubrica Ponto Informativo. Neste Ponto Informativo vamos falar da preparação da equipa principal de futebol que ajusta os detalhes para o arranque do Girabola 2022-2023. Música Um modelo de jogo, quero os 11 a trabalhar comigo e os restantes que fiquem aqui no tempo do aquecimento, depois vão passar para o outro lado. Música 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 Nós queremos ter um Inter ambicioso. Música Que vai jogar, e eu já disse isto, e volto-me a repetir, vai jogar em todos os jogos para os três pontos, independentemente do nome do adversário. E o que eu quero passar é passar uma imagem de um futebol positivo, que agrade aos jogadores, que agrade à direção, que agrade aos adeptos e aos adeptos do futebol. Essa é a minha intenção, e é com esse propósito que eu estou a trabalhar. Vamos ver se conseguimos o mais rapidamente possível passar essas ideias. Música Um dos laterais, bola daquele lado, o Filipe, olho aqui no gajo, mas se está um para um, pronto para ajudar. É preferível mais no meio que aqui. Aqui um, aqui outro. Este entra aqui, e este entra também logo por aqui. Esta bola é só por cima da barreira. Música Há um treino específico? Todos os treinos são direcionados, e são orientados com um objetivo. Portanto, hoje o futebol é feito e é pensado, é trabalhado dessa forma. Portanto, partindo deste raciocínio, todos os treinos são específicos. E, Míster, antes, Míster, via o campeonato angolano, como é que classifica o campeonato angolano? Sim, via. O campeonato angolano é um campeonato competitivo. Ultimamente, nestes últimos anos, há duas equipas que se têm de marcado para os lugares cimeiros. Mas, sempre pautou por haver, por ser um campeonato homogéneo, principalmente de meio para cima as equipas que são muito bem estruturadas, muito fortes. De meio para baixo são equipas equilibradas. Não têm, é se calhar o mesmo poder financeiro que têm as outras. Mas, eu considero, um bom campeonato. Posso de bola, e o objetivo é passar lá com a bola controlada. Está? Pode roubar agora. Vamos. Esse, esse. Posiciona, anda. Põe já dentro da posição. Põe já dentro da posição. Depois, o Calece, o Jó e o Jamal. A equipa, neste momento, vai melhorando os seus índices físicos. Estamos a começar uma nova temporada, tempo de pré-temporada. Exige mais, nesse contexto, o aspecto físico. Mas a equipa parece-me bem. Parece-me minimamente preparada para o momento em que estão. E a tendência é, daqui para a frente, irmos melhorando passo a passo. Não, é o trabalho normal, trabalho específico da pré-temporada. Que não deixa de ser o trabalho que vamos desenvolver também durante a mesma. Com o índice físico mais caprichado, mais duro nesse momento para os atletas. Mas que, com o decorrer da temporada, os índices também vão baixando. O tempo de jogo também e o número de treinos. O corpo vai adquirir essa assimilação do processo e da condição física. O atleta vai se tornando também mais preparado. E a carga acaba por ser mais absorvida de uma maneira mais natural pelo atleta. O trabalho está a correr muito bem, na graça de Deus. O pessoal está a interagir muito bem com aquilo que o professor quer para esta época. Então, no campo de geral, acho que está tudo a correr bem, na perfeição, até o momento. Sim, olha, visto que é um treinador muito experiente. Há um entusiasmo muito grande por parte do nosso grupo. Também temos jogadores novos. A equipe técnica é nova, mas até o momento o trabalho está a correr muito bem. Estamos a catar tudo aquilo que ele pretende para nós conseguimos fazer uma boa época. Olha, os jogadores que vêm para o Interclube têm uma ambição muito grande. Eu já estou aqui há muitos anos, já também tenho que passar essa experiência a eles. Mas um dos principais objetivos, uma das principais coisas que eu falo aos meus colegas é que temos que fazer melhor que a época passada. E vamos lutar jogo a jogo para ver onde vamos chegar. Boa expectativa. Nós estamos a trabalhar com confiança. Estamos a trabalhar num grupo que devemos confiar a todos. Não existe pessimismo aqui dentro da equipa de futebol. No geral, não existe pessimismo. Só estamos com a cabeça erguida de forma a fazermos um bom trabalho. Podemos já afirmar que o Inter vai lutar para o título? Ou é candidato ao título? Bem, o Inter vai fazer os jogos de jornada a jornada. Na medida que os jogos vão passando, o povo vai vendo quais são os objetivos do Inter. Mas, em princípio, o Inter vai lutar sempre para estar aí à frente do grupo dos grandes. E qual a mensagem que deixa para os adeptos do Inter Clube? A primeira mensagem é que eles sejam o 12º jogador, que tem sido, né? Para confiarem naquilo que é o trabalho que está a ser desenvolvido aqui dentro do clube. Porque eles são um complemento. É com essas imagens que colocamos um ponto final nesta segunda edição da rubrica Ponto Informativo. Um forte abraço para todos os adeptos do Inter Clube da Angola. Nação azul no coração. Viva o Fair Play!